Fala galera do Garage RJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final galerinha Hoje vou mostrar pra vocês o novo Kaoa Chery Tiggo 8 Pro, pessoal Novidade e um carro que vem aí pra dar mais uma vez uma mexida no mercado Porque o preço dele é bem interessante, é um carro que parece custar 300 mil e custa menos de 200 mil Pessoal, a plataforma desse carro é T1X, é um SUV grande, muito bonito, detalhe do volante Novo volante aí do Tiggo 8, base achatada, tem aqui um black piano, acabamento em couro, painel novo Aqui o botão pra ligar e desligar o carro, se eu não me engano eu já vi esse estilo de botão em algum lugar, em algum outro carro Não sei se foi na própria Kaoa Chery, a multimídia integrada, olha que interessante Você tem aqui a multimídia do carro integrada com GPS, olha isso, os aplicativos aqui, parte de música, navegação, legal pessoal Bem interessante aqui, as teclas do carro, tem esse black piano Aqui temos o carregador produção, a chave do carro presencial com abertura Travamento, abertura do porta-malas, partida remota Porta-copos Aqui o seretor do câmbio, os modos de condução E aqui você aperta pra destravar nesse apoio de braço Que tem refrigeração, tem ali uma refrigeração dentro do apoio de braço Esse carro pessoal tem um câmbio automático de 7 marchas, dupla embreagem de baia da óleo Tem uma assinatura aqui ó, Tiggo, do lado da multimídia, ele fica um Tzinho aqui Pessoal, mostrando a dianteira do carro pra vocês ó Ele tem aqui escrito Tiggo, quando você abre a porta do carro, tem uma projeção ó, escrito Tiggo aqui Ele tem um motor 1.6 turbo Com 186 cavalos, 28 de torque Esse torque tá disponível ali a 2000 RPM Os faróis dele aqui ó, em LED Aqui embaixo também Pessoal, na verdade é 187 cavalos com 28 de torque E esse torque tá disponível a 2000 RPM Aqui ó, escrito Tiggo O banco ó, bem bonito, esses bancos traseiros do carro Temos aqui o rebatimento ó Esse rebate aqui pra reclinar o banco Apoio de braço com porta-copos Olha que legal galera Carro muito interessante Pessoal, aqui a saída do arco-sonado na parte traseira Tem uma assinatura aqui ó, Tiggo, em dourado ó Entrada USB do tipo A, USB do tipo C Aqui um porta-objetos Aqui outro porta-objetos Olha que bacana Detalhe do painel do carro Teto solar panorâmico Somente a parte ali da dianteira abre Iluminação aqui ó Aqui um PQP Soft touch Couro aqui na parte de baixo Não é couro Esse aqui parece que é couro mesmo né Não parece ser couro sintético não Caraca, a caminhada desse carro é show hein Aqui um Twitter do alto-falante Aqui o som da Sony ó Som da Sony Bem diferenciado o carro A airbag de cortina lateral frontal Aqui o porta-objetos Espaço interno desse carro É maravilhoso Pessoal, esse carro tem 4x32 de comprimento 2x71 de entre-eixo Detalhe aqui das novas lanternas traseiras ó Tem aqui a assinatura em LED Essa série de escape nova Ficou muito bacana Né Duas séries de escape em cada lado Detalhe da parte de baixo pra vocês ó Na verdade é uma série de cada lado né Só que botaram aqui duas ponteiras Pessoal, esse carro tem 1.86 de largura E 1.70 de altura Aqui embaixo ó Você tem aqui A câmera frontal Aqui o ACC né Do piloto de cruzeiro adaptativo Aqui o detalhe da grade vazada Tem esses diamantes aqui né Na grade Aqui o detalhe do farol de neblina ó Olha aí Aqui o neblina né O LED também O farol com assinatura Tigo LED Technology Suspensão dianteira Independente de marca Infeição na dianteira Multibraços na traseira Aqui é a logo Tigo Na roda do carro A medida 2.35 50 Aro 19 Muito bacana Aro 19 Bonitas rodas né Com esse cinza e diamantado Pessoal, o peso total desse carro É de 1.539 quilos Aqui o porta malas ó Com abertura automática Sete lugares né Nós temos aqui 650 litros E 150 Se você deixar na configuração né Sete lugares Ó aqui ó Vou mostrar pra vocês Detalhe aqui dos bancos ó Olha que bacana Aqui o alto falante Né Na parte traseira Aqui os encostos de cabeça Esse couro bem bacana Aqui também Porta copos Porta objetos E aqui você reclina É aqui mesmo Você puxa aqui Empurra o banco ó Ele já destrava E aí você rebate Facilmente aí O sexto e sétimo assento Aqui Você tem Um porta objetos Onde guarda A A rede né Essa persianazinha aqui Que vai aqui em cima Pra você tampar né Se tiver na configuração Cinco lugares Temos aqui Macaco Chave de roda O estepe desse carro Vai por debaixo Vou mostrar aqui A vocês ó Deixa eu ver se tá aqui Por debaixo É aqui debaixo Aqui pessoal Você tem Pra fechar o porta-malas Ele também tem aquela função né Que se você segurar Até alguma coisa Ele volta A tampa do porta-malas Esse carro tem cerca De 21,2 centímetros De vão livre do solo Olha aí Tiggo 8 Pro Cara essa lanterna Ficou muito bonita Lembra um pouco O GWM né O Raval Mas eu achei muito bonito Tem uma identidade própria né Ficou bem legal Que é a assinatura Tiggo 8 Gostei muito Dessa saída dupla de escape Lembra o Sport KN V8 Que tem assim ó Dupla saída de escape né Tem cada lado Sensor traseiro Estacionamento Letra S O carro já é 2025 Aqui pessoal ó Som da Sony Porta objetos Aqui couro na porta Tem iluminação ambiente ó Aqui na parte de baixo A soleira escritutiva Os bancos do carro ó Olha que legal Pessoal aí tá o motor 1.6 turbo Né 1.6 GDI Que rende ali seus 187 cavalos 28 de torque Esse torque tá disponível ali a 2000 RPM 0 a 108,6 segundos Com velocidade máxima De 180 km por hora Aqui a bateria Escrito caroa Aqui o filtro de ar do motor Aqui os guichos do limpador de para-brisa Ali a parte do arrefecimento Manta acústica Braço pantográfico aqui no capô Aqui o farol todo full LED Muito bonito mesmo Nesse cinza né O carro ficou bem ponente E o legal que você lá dentro do carro Puxa duas vezes né Pra ter acesso ao motor E aí ele já destrava aqui por completo né O capô do carro Motor forte Motor robusto Esse motor tem injeção direta do combustível Comando de válvula cícola no cabeçote Corrente de comando Não possui correr dentada Então bem interessante Aí já é uma mecânica usada né Nos carros da Carro Sherry Bem confiável Muito interessante Se não me engano o Hyundai New Tucson Também usa esta mecânica Então vale super a pena aí Você que tá buscando um SUV grande né Sete lugares O Tiggo 8 Pro 2025 Já é um carro aí que vai oferecer Um bom pacote Um visual Um visual bem moderno né Vale super a pena Aquele detalhe da Das etiquetas aqui de atenção né Só mostrando aquele detalhe da parte interna Pra vocês Do carro Aqui a porta ó Você abre e fecha ela Com essa maçaneta O banco já vai pra frente sozinho Tem aqui regulagem elétrica Alerta de ponto cego no retrovisor Rebatimento elétrico do retrovisor Três memórias pro banco do motorista Aqui você abre a porta do carro Novo volante Ficou muito bacana por sinal Black piano Ajuste aqui da coluna de direção ó Esse volante achei muito bonito pessoal Achei muito bonito mesmo Aqui tudo em couro Um painel digital Central multimídia Os modos de condução Freio de mão eletrônico Ó vou ligar aqui pra vocês Poderem dar uma olhada Aqui você clica Liga Ele já vai pra frente Regula aqui o banco Aqui a chave de acendimento do farol Que legal essa chave Acendimento automático Esse painel lembrou um pouco A Chevrolet Silverado né Esse detalhe aqui do painel Aqui o canal central do som Aqui você fecha o teto solar ó Muito bacana pessoal Olha o banco desse carro Tem aqui as regulagens Olha lá Fechando o porta-malas sozinho Aqui o apoio de braço Com porta-objeto refrigerado Aqui os modos De condução ó Você vai mexendo Mostrando aqui pra vocês Deixa eu ligar o carro aqui Olha ele vai aparecer aqui no painel ó Tem o modo econômico Tem aqui o modo esporte Tá São esses modos de condução que tem Painel digital E aqui você mexe No ar-condicionado dele Tá Aqui a ventilação Também tem um purificador de ar Ar dual zone Tá pessoal A câmera Sistema de câmera Câmera 360 Câmera Traseira Câmera 360 Muito legal Manopla do câmera Câmera automática Como eu falei Dupla embreagem Carregador por redução Entrada USB do tipo A Do tipo C Porta-copos Aqui o porta-luvas Ficai suave Carro muito interessante Dá pra você mudar Aquele layout de câmeras Aqui você Tem a parte de música Ó O som desse carro Da Sony muito bom Painel 100% digital Aqui ó Piloto de cruzeiro Adaptativo E aqui Você mexe Na central Multimídia Pessoal Aqui tem um porta-objetos Aqui você abre o porta-malas Ali tem assistente de descida Belíssimo automóvel Vale a pena vocês Conhecer e ver de perto O Kaoa Sherry Tigo 8 Pro Carro realmente Ficou espetacular Aqui os sensores No para-brisa E aqui a parte de consumo Pra finalizar De acordo com o que o invento Ele faz 10 na cidade 12 na estrada 1.6 Turbo Aqui o tanque de combustível Fica do lado esquerdo Principalmente Gasolina Pessoal O tanque de combustível Desse carro É de 51 litros Você que tiver interesse Pode estar entrando em contato Com o zap do canal Que a gente vai linkar vocês aqui Com a loja Nosso zap Vai estar aparecendo aqui Na descrição do vídeo 21 98255 2956 Instagram Arroba G RJ021 E meio do canal GaragemRJDigital21 Arroba G6.com Olha aí pessoal Saí daqui de ar-condicionado E é isso aí Estamos Finalizando aqui o vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Galerinha Valeu Tchau